O que está em jogo aqui é o debate da Petrobras, que nós vivenciamos aqui toda uma desconstrução desta empresa e que precisa ser reafirmada e quando se dizia que tinha espionagem e da espionagem produziu investigações. Quem sabe é uma das finalidades que a Lava Jato desenvolveu ao longo do tempo na articulação americana para entregar para as petroleiras. A partir do momento que, seletivamente e por perseguição, há um líder popular que é o presidente Lula e há um partido político. Portanto, se esse país respeitasse a Constituição, sendo amigo ou não do presidente Lula, o que teria que acontecer na segunda-feira? O Lula liberado e o Moro demitido do Ministério da Justiça. Eu poderia dizer mais, se esse país tivesse lei, preventivamente o Moro donar é o preço. Senhor presidente, demais parlamentares, quero parabenizar o deputado Yudivan e o presidente dessa comissão, Pedro Cunha, por esse projeto. É meritório que verbas indenizatórias da corrupção praticada na Petrobras sejam encaminhadas por esse Fundo de Educação. Contudo, não dá para a gente ficar ouvindo discursos moralistas, de falso moralismo com relação a Petrobras, falando a respeito de um crime de lesa pátria contra essa estatal, logo de pessoas que se loculpetaram durante anos à frente da estatal, fazendo a Petrobras de um verdadeiro balcão de negócios, colocando-a da forma que ela se encontra e agora querendo culpar a Lava Jato por conta de todo esse momento de crise em que vive a nossa maior estatal. A Lava Jato é a maior força-tarefa anticorrupção do mundo. E se há envolvidos na prática de corrupção, seja de que partido for, devem ser responsabilizados, devem ser presos. A Lava Jato não é uma força-tarefa partidária, ao contrário do que alguns querem dizer, porque se fosse partidária, não haveria políticos como Eduardo Cunha preso, como Beto Richa preso, até mesmo o ex-presidente Temer foi preso preventivamente pela Operação Lava Jato. Então, se há algum partido em que estão querendo afirmar que essa Lava Jato está perseguindo, é o Partido da Corrupção. Não há nenhum partidarismo nessa parte. E quando colocam essas mensagens que houve entre integrantes da Lava Jato, querendo, na verdade, criminalizar essas pessoas que estão à frente dessa maior operação anticorrupção, como se estivessem fazendo algum conluio contra determinados políticos, estão querendo, na verdade, inverter o jogo. Porque quem realmente cometeu o crime foram esses hackers, essas pessoas que fizeram o hackeamento, que devem ser responsabilizadas porque isso é um crime grave, porque se fazem isso com autoridades, autoridades responsáveis pela maior força-tarefa de combate à corrupção, podem fazer com qualquer pessoa. Não há nenhum crime praticado. Na verdade, as conversas detalham o seguinte, querem um endurecimento ao combate à corrupção. E isso é algo que é louvável. Uma operação que estava prendendo todos, de A a Z, independente de partido, queremos que ela tenha continuidade e que ela seja fortalecida nesse combate à corrupção. Aquela conversa entre Dallagnol e o ministro Moro, à época juiz, é uma conversa entre juiz e promotor que ocorre em gabinetes, e agora ocorre em celulares, através de dispositivos, conversas comuns, nenhum conluio, nada que pudesse comprometer a lisura da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato já prendeu inúmeros políticos de diversos partidos e devemos continuar, sim, fazendo essa limpeza, toda a nossa solidariedade aos integrantes da Lava Jato, que continuem fazendo esse combate à corrupção. A força-tarefa tem que ser respeitada, ela tem o respeito da maior parte dos brasileiros e no mundo também. Então, vamos focar no que interessa aqui, que é a educação, e não ficar devaneando.